Música Não fica prendo não, cabe aqui ó, vai, eu quero fazer uma sominha agora Tá aqui a situação, o jeito que os moradores estão se arriscando Pra poder passar e sair das suas casas ali Essa é a grande verdade, olha o lixo Os carros quase cobertos pela água Situação de desespero aqui, viu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau